Viu? Olha, e a gente foi até o Hotel Ritz. Lá aconteceu o Congresso Nacional de Tênis e tinha palestrante renomadíssimo, viu? Veja. Alagoas recebeu durante três dias o Congresso Nacional de Tênis, que contou com a presença de treinadores de dez estados brasileiros. Foi um momento de aprendizado, interação e troca de experiência entre os participantes. Epitácio Pereira fala dos temas abordados durante o Congresso. É o maior evento para treinadores do Brasil e abordando vários temas, né? Tênis social, tênis de alto rendimento, tênis infantil juvenil, caminhos para chegar ao profissional. Então, assim, são vários palestrantes abordando vários temas. O diretor de desenvolvimento do ITF ressalta a importância da realização de eventos dessa proporção para colaborar com a capacitação dos profissionais. O Congresso é um marco, né? Na formação dos treinadores, dos técnicos, dos profissionais que trabalham com tênis. Trazer um evento dessa magnitude aqui para o Nordeste. Cerca de 80 treinadores participantes estão super motivados. Então, a gente está muito feliz. E isso aí só vem o quê? A melhorar, né? O desenvolvimento do tênis aqui do Nordeste. O tenista profissional e empreendedor sergipano Vitor Mainardi fala da importância do evento, inclusive pelo fato de estar abrindo um negócio agora voltado para o tênis. É muito importante essa minha presença aqui porque só enriquece, né, minha bagagem, porque é muito completo o curso, informação que a gente leva no dia a dia lá para os nossos alunos e para os nossos clientes. Outro participante do Congresso de Vitória da Conquista na Bahia, o professor de Educação Física e atleta de tênis, fala da sua vivência no evento e aprendizado. É muito importante estar participando porque você vai abrir coisas novas, né? Tecnas novas, nova mitologia de ensino que mudou. Então, está maravilhoso. Dentre as palestras ministradas, uma delas foi sobre as fases dos jogos de tênis. Caio Cortella explicou como funciona. A gente falou um pouquinho sobre as fases do jogo. Você compreendendo um pouquinho mais como o jogo acontece, você consegue utilizar melhor as suas ferramentas. Sejam elas boas ou ruins, você consegue tirar o melhor do seu equipamento aí do que você é capaz de fazer. É Pitácio Pereira, meu amigo de muitos anos. Parabéns pelo trabalho que se desenvolve aí, não só dando aula, mas também com o trabalho que se desenvolve com todos, né? Inclusive de inclusão, com atletas renomadíssimos, atletas de alto rendimento. E ainda mais, parabenizar o Hotel Ritz, que sempre tem aí protagonizado grandes eventos, grandes congressos. E esse evento de tênis tinha muitos atletas de fora, muitos professores de fora. Na verdade, um congresso nacional. Parabéns mesmo, Pitácio. Parabéns aí pela pessoa que você é. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.